Música 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 Eu acho mesmo é bem duro Estava preso na CCL Não fiquei negro nem escuro Tem um coro de cabelo mas tem um comentário Um coche na pele, vou ligar nesse negra para dar um combo Música 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 Essa são o Zé que vai mudar dentro do Instagram Música Alô, meu nenho Qual a tua administração? Será como velho? Ainda não tens o dinheiro, monengo, que fez o ano na cela? Monengo, você vai pagar o meu dinheiro agora ou ta via aí? Eu só não sou usar a anza. Porra. Puta, esse conta tá vindo mesmo me cobrada. Porra, que não dá um combo. Porra, tipo, vamos bazar, ué. Che, ué. Che, ué. Che, ué. Vamos bazar. Che, ué. Che, ué. Vamos lhe dar uma barra, che, ué. Esse é o que tem aqui, ué. Tem um conto, lhe dá. Che, ué. 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 Deixa o conta ver. Esse conta aqui também não vai fazer nada. Deixa ele ver. Vamos lhe fatiga. Meu, é meu, é meu, vai vir a minha maná. Esse, 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 esse é meu, vai vir a minha maná. Monana, moco um bom. Tato frapo, moco. Tato de rua. Só tem mais um dia para dar o maior dinheiro, senão isso vai se repetir de novo. Pô, vocês são bem gatos, eles deram o mesmo bofo assim mesmo. Ué, fica... Ah, não é dessa primeira vez, segunda vez que ele vive, vamos reagir.